Porque estas meninas da faixa de idade dela, que não vão ouvir a mãe, o pai ou o professor falando, porque não estão tendo psicologia e pedagogia para agir com os jovens, ouvem a colega da mesma faixa de idade, usando a linguagem delas, porque daqui a 10 anos, a linguagem delas, daqui a 10 anos, como já acontece hoje, muita gente vai ter problema nas entrevistas de emprego. Olha, eu pesquisei aqui seu histórico eletrônico, aqui está nua, com tatuagens, isso não condiz com a imagem da empresa. Quando aparecer seu nome, a pessoa vai pesquisar e está lá, você é uma pessoa sem classe, sem moral, sem dignidade pessoal, não condiz com a filosofia da nossa instituição. E aí? Quando a moça é rebelde, adolescente, o rapaz, eu digo o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, e aí depois, as consequências, ah, depois, sempre haverá um depois. Como a pessoa vai enfrentar as consequências no futuro. Então, eu acredito que a questão da incondicionalidade do amor, parta primeiro de nós nos amarmos com bastante equilíbrio, termos bastante realismo no nos amar. Recentemente foi publicado um artigo, um estudioso, um pessimista, neurocientista, ele, na verdade, não é bem neurocientista. Hoje é muito comum as pessoas se apresentarem como neurocientistas, porque fazem algumas pesquisazinhas de campo e não são nem estudiosos da área. Leem os artigos e as publicações dos verdadeiros cientistas. Sim, isso é uma coisa muito séria, não é, gente? Não vou dizer que todo mundo acadêmico mereça os louros. Jung era de uma dureza com o do acadêmico, ele dizia que o meio acadêmico era medíocre, detestável, um ambiente aporcalhado, em vários sentidos. Mas existem as exceções em todos os ambientes, até no ambiente em que as pessoas, se forem fazer, apresentar uma tese mais inteligente, mais construtiva, ou de melhor interesse para a comunidade, barra o projeto da tese, do mestrado, o que for. E isso realmente cada vez usa-se menos tese para o mestrado. Mas, lá eu sei se vocês me compreendem, não estou generalizando, mas nós sabemos que todos os ambientes têm seus problemas, todo o ambiente com muito poder. Assim como a política, a religião, o mundo acadêmico, eles detêm muito poder. Então essas pessoas com problema de autoestima projetam na sua função a sua autoestima mal, desenvolvida e acabam comprometendo, corrompendo os propósitos da função que ela exerce. É gravíssima. Bem, primeiro, sabermos se estamos amando bem. Essa publicação recente diz que nós tendemos, isso é bem geral, viu? Essa publicação só confirma o que outras já disseram. Nós tendemos a nos achar muito mais especiais do que nós somos. Lembra daquela outra pesquisa que eu apresentei a vocês? Os americanos gostam muito desse tipo de pesquisa, essa psicologia estatística que os europeus se oriçam, né? Mas tem que tornar o objetivo um pouco. O que é subjetivo demais? Posso falar como admirador de Jung. Então nós valorizamos muito mais o subjetivo do que o objetivo, porque o subjetivo é mais humano. A barca mais a ambiguidade e a complexidade do ser humano. Mas de vez em quando, quando a coisa está muito confusa, ficou caótica de tão complexa, não está mais complexa apenas, está embaralhada, vamos botar um pouquinho de objetividade para a gente assentar os pés no chão. Aquela pesquisa que diz que a maior parte das pessoas se acha mais inteligente que a média. É claro que a maior parte das pessoas está errada. É só a gente fazer exames. É difícil nós encararmos com objetividade quem nós somos. Há áreas em que as pessoas se enganam mais. Então, por exemplo, trabalhos de equipe. A maior parte das pessoas acham que estão trabalhando mais, sendo mais efetivas do que os outros. Algumas realmente fazem mais. Mas mesmo as que fazem mais, são inclinadas a achar que estão fazendo mais ainda. Às vezes nos julgamos mais especiais em nossas famílias do que somos. Às vezes nos julgamos mais importantes no casamento do que somos. Em tudo. Lembra da história do pink cérebro? E como fazer para ser mais realista? Tentar o máximo possível enxergar fatos como fatos e pedir ajuda de terceiros, mas terceiros que sejam realistas o bastante para nos ajudarem nesse sentido. Aí onde entra a terapia de boa qualidade. Um aconselhamento de boa qualidade. Porque as pessoas que nós amamos são excelentes tanto para nos defenderem como são muito injustas para nos atacarem. Por exemplo, há autores que dizem, isso eu acho uma das coisas mais curiosas e assustadoras, há autores que dizem que as pessoas só ficam casadas porque idealizam um pouco o parceiro ou a parceira, porque se não idealizar um pouco, ninguém se aguenta. A gente só se suporta porque a gente diz, não, não foi reclamação, foi uma reivindicação justa. Eu não sou viciado em reclamação, não, não, não tanto, não tanto. Ou então, não, não foi ciúme, foi zelo e foi percepção. Não, não foi vaidade, foi a exposição justa do meu valor, sim, sim, está certo. Não, não é orgulho, é dignidade pessoal. Tudo isso existe. Zelo, responsabilidade, percepção de que a pessoa está fazendo besteira, tudo isso existe. Eu estou querendo dizer que a gente hipertrofia a tendência no ser humano. Isso foi uma mensagem dos bons espíritos lá atrás, antes de eu ter acesso até a essas comunicações da ciência. A ciência comunica a mensagem de Deus, não é? Nessas pesquisas que são de dois mil para cá, as que eu tive acesso pelo menos. Mas no início dos anos 90, eu pedi muitas vezes, me arida um pouco mais sobre humildade, porque que coisa difícil de se entender, o que é orgulho, o que não é, o que é vaidade, o que não é. E um bom espírito que não se identificou na época, talvez até por limitação mediúnica minha mesmo, ou só porque tenha, eu acredito que foi o gênio, ou talvez porque tenha que ficar no anonimato, disse, aquele que eu já trouxe a público algumas vezes aqui com vocês, nós usamos duas lentes, para enxergar os outros e nós mesmos. Tendemos a hipertrofiar nossas virtudes, aumentamos. E hipotrofiar, reduzir, as expressões foram essas, hiper e hipo, hipotrofiar nossos defeitos. E os outros fazemos o contrário, hipertrofiamos os defeitos, e hipotrofiamos as qualidades. Então a gente tem que estar alerta para essa tendência do ego humano. Por exemplo, o ápice, não da diplomacia, porque se for diplomacia no sentido, e a diplomacia pode ser muito honesta, nas intenções, ela não é transparente. De você tratar muito bem uma pessoa, não porque quer enganar, porque os diplomatas apertam a mão sorrindo, os dois sabendo que os dois estão encenando. Então não estão se enganando. Compreendem o que eu quero dizer? Mas, apesar da diplomacia nesse sentido ser muito bem aplicada, nós temos que sair do campo da diplomacia, e sim da percepção real de nós mesmos. Lá dentro, Lá dentro, eu sei que o meu rival tem essas e essas e essas qualidades. Dar as costas a um inimigo e só descer o sarrafo no inimigo é péssimo. A psicologia do mal avançou extraordinariamente, inclusive surgiu a partir do estudo da personalidade de Hitler. Pessoas que ficaram fascinadas por aptidões, capacidades positivas de Hitler, mal aplicadas. Esses estudiosos nunca deixaram de reconhecer, ou seja, deixa eu falar de outra forma, sempre viram em Hitler o demônio que ele foi. Isso não é, vou botar a palavra bem emocional. Não se trata de defender Hitler com qualquer de suas propostas bizarras, delirantes, paranoicas, loucas. Ele era louco, gente. Tinha um distúrbio mental grave, além de perverse e tudo mais. Mas o que era aquele fascínio que ele exercia sobre a multidão? Que a habilidade de oratória foi aquela. Como ele conseguiu manipular, tudo bem que havia fatores históricos, sociais, econômicos, blá, 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 né? O estado de Weimar, e etc., que causou, e aqueles fatores todos, a humilhação imensa que a Alemanha sofreu no período de entreguerras, as duas grandes conflagrações mundiais. Sim, a gente pode analisar friamente, mas, se a gente fosse realista e não só analítico, uma pessoa como Hitler nunca teria chegado ao poder. O que foi que aconteceu? Então, há muitos estudos aí sobre, primeiro, o registro histórico, biográfico. Ele era apreciador de ocultismo, magia negra. Ocultismo não é só magia negra, mas, para funções, houve uma liberação de forças do umbral, como talvez nunca na história da humanidade tenha acontecido, porque as forças das trevas sabiam que era uma das últimas oportunidades para eles arrebentarem com o planeta. Quase, quase, a Alemanha desenvolvia a tecnologia dos armamentos nucleares antes dos aliados. Quase! Em 1942, desculpem, se posso me atrapalhar alguma coisa, mas quase certo. Há uma carta de 1942, escrita e assinada de próprio punho por Albert Einstein, dirigido a Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, precisamos acelerar, porque se nós não fizermos a bomba atômica, eles fazem. E ele era alemão, mas ele sabia que aqui eu digo ocidentais, éramos um regime democrata, democrático, e que assim, democrata é outra coisa, democrático, e assim, nós teríamos condições de usar com mais responsabilidade esse poder. Vários alemães que vieram para cá, não necessariamente judeus, vocês viram que coisa linda, sem fazer referência a ser judeu ou não, de Marlene Dietrich, que enfrentou Hitler, uma artista, ela podia ser morta por um agente da SS, um simpatizante de Hitler, enfrentou Hitler, tanta gente de bem, de todas as áreas de saber, fizeram isso, então, temos que ter a capacidade de dizer, os grandes rivais, as artes marciais, não é? Lembram disso? É um ritual, eu cheguei a, eu fiz karatê, tentaram me tornar um minho, mas quem disse que eu deixei de ser muito másculo, foi maravilhoso, meu Deus do céu, vestiário, era um problema, ai Jesus, disseram que eu ia ficar menos gay se eu fosse para lá, todo mundo fez isso com a melhor das intenções, gente, mas intensificou o negócio, que bobagem, uma pessoa muito ligada a mim dizia, certas coisas são naturais, não, sim, sim, não, isso mesmo, mas essa foi uma das pessoas que caiu nessa tentação de me botar lá para ver, bota para fazer, como uma amiga, só para relaxar, porque o assunto é sério, chegou uma amiga aqui, ela frequenta episodicamente as nossas palestras, é possível que esteja aqui hoje, há muitos anos ela frequenta o salto quântico dessa forma, às vezes mais assiduamente e às vezes menos, cada um tem o seu próprio sistema de assiduidade, nós recomendamos que seja presencialmente à distância constante, porque é uma necessidade nossa, mas cada um avalia por si, então ela chegou para mim, ela fala entre os dentes, aquela coisa texana, ela fala assim, ela chegou, aproximou-se, disse, Benjamim, bateu, com a mão fechada, bateu no peito, eu fiz balé, Benjamim, balé, eu fiz balé, eu tentei, mas não consegui ficar feminina, você me perdoa, você entende, aí eu entendo, fulano, entendo, posso lhe dar um abraço, aí segurava o meu ombro para manter a distância, segura o ombro do cara, você sabe que você mora no meu peito, e eu sorriso lá, essa texana, fala entre os dentes assim, gente, a gente precisa, isso que parece uma gozação, não é não, é porque se o cara é tão masculino, que só rala, tem que, poxa, vou nascer em corpo de mulher para ver se melhoro, às vezes não é desequilíbrio ou desvio de outras vidas não, às vezes é necessidade de experimentar o outro lado, obviamente que há carma em tudo gente, posso dizer como gay, a esmagadora maioria dos gays hoje, posso falar que enquanto sou gay, chega, sou homem gay, tem que dizer, quem nasce homossexual tem algum problema a resolver na área de carma, a gente está levando pancada porque merece, precisa, para reagir, quem diz que é para ficar passivo? Então, nós devemos estar atentos a isso, e não esconder-se, porque às vezes a pessoa, imagine uma lady, uma lady do século XIX, uma de vocês, não vou entrar em detalhes, embora seja elogioso, acho que ela até autorizaria, mas eu não me autorizo a dizer, ela chegou no meu consultório, vou dizer ela, porque eu a vejo assim, você nasceu homossexual, para poder saber que você tem voz de comando sobre sua vida, se você nascesse mulher, você naturalmente, papai disse, tem importância, eu amo e aceito assim mesmo, mas é então, meu marido, o que eu posso fazer? é ele, eu faço tudo, para conciliar o casamento, deixar tudo em paz, se anulando, se neutralizando, e sendo conivente, cúmplice dos vícios, dos erros do cara, ela vai ser condenada junto, interessante, não é gente? Isso é visto como amor incondicional, olha, entrando no tema de novo, o que eu posso fazer? E aí